Música 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 Obrigado Ih, Marquinhos, parece que vamos gravar conteúdo pra Libertadores hoje Vai ser maneiro demais Sério? Libertadores é show Ih, na verdade não é Libertadores, Libertadores Não é conteúdo pra Libertadores feminina Ih, alá, que papi esse Que isso, congelaram agora? É isso? Pararam o tempo? Gente, pelo amor de Deus Sai da caverna, estamos em 2024 Como assim não é Libertadores, Libertadores? Claro que é como é bom Libertadores Ó, tem paixão, tem entrega, tem gol bonito pra caramba, tem drible Jogadora marrenta, gosta, né? Jogador marrento, polêmico, ih, vou tá tendo um monte É, exatamente Dancinha TikTok, curte? Hã? Aqui ó, ó, tem também Isso sem falar fora de campo, né? Aquela resenha com os amigos Amistão gelada na mesa do bar Pessoal em casa, curtindo Zap bombando, tensão até o fim E claro, aquela galera secando Só pra dar uma ritada, sabe como é? Pô, é a maior competição feminina de clubes da América do Sul, gente Já sei, peraí, vamos fazer o seguinte? Vamos torcer junto, hein? Afinal de contas, é tudo futebol Sejam bem-vindos Beba com moderação Tchau Tchau Tchau